O projeto de ginástica rítmica é realizado no ginásio Isa Sarraf e conta com 50 atletas na escola de base e 25 na equipe de competição. O nosso projeto a gente começa na escolinha de base, a partir de crianças de 4 anos e funciona toda terça e quinta, das 6h às 7h da noite. A criança pode vir, fazer inscrição com a gente aqui na quadra e começar a praticar a modalidade. E conforme ela vai crescendo na modalidade, subindo de nível, ela passa a fazer parte do treinamento e do pré-treinamento. E aí ela acompanha a equipe que defende postos nas competições na região. A equipe leva o nome da cidade em diversas competições fora do estado e tem conquistado bons resultados nos últimos anos. A nossa expectativa está bem grande, a Ana Paula Schäfer é uma ótima profissional, trouxe grandes conhecimentos para a gente. Então a gente está com uma expectativa muito grande para trazer bons resultados para postos. Este ano o grupo irá disputar novamente grandes competições e para uma preparação qualificada, a equipe convidou a ex-ginasta da Seleção Brasileira, Ana Paula Schäfer, que está montando as coreografias. A Ana Paula foi convidada, ela é uma ex-ginasta da Seleção Brasileira, né, e ela foi convidada pela nossa equipe para vir montar as séries para as meninas competirem. Então ela está passando essa semana com a gente, desde o dia 5, vai embora só na próxima semana, e ela está fazendo montagem individual e do conjunto que vai fazer parte das competições. Cada atleta tem a sua coreografia que apresenta nas competições. Então durante todo esse ano elas vão estar treinando essa coreografia para que os erros não aconteçam, e esse é o meu objetivo aqui, eu planejo uma coreografia o melhor possível, para que elas tenham a maior nota possível na competição. Ana Paula integrou a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica e representou o país em diversas competições internacionais, como os Pan-Americanos de 2005 e 2007, e também o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica em 2009 no Japão. É um esporte caro também o nosso esporte, infelizmente os aparelhos bons são aparelhos importados, um culo é caro, não tem patrocínio aí tem que pagar as viagens, então às vezes a falta de apoio também impede um pouquinho o desenvolvimento do esporte. Os treinos são puxados, porém segundo as atletas todo esforço vale a pena, principalmente por estarem aprendendo com uma profissional. Sendo muito legal, ela é muito boa. Eu faço, faz quatro anos, eu gosto bastante do jeito que é aqui dentro, da competição, da ginástica em si. O projeto tem apoio da Unimed e da Secretaria Municipal de Esportes, que pretende expandi-lo para outras regiões da cidade. Esporte aí que é diferenciado, né, que acontece aqui no Conto e Clube, através do apoio da Secretaria e da Associação também, a Graça, que é uma associação dos pais. A gente fica muito feliz de estar desenvolvendo com as meninas essa atividade de ginástica rítmica e principalmente agora com esse intercâmbio da Anapal, uma grande ginasta renomada que vem nos visitar e passar alguns fundamentos técnicos que vai atender até a parte do esporte aqui na Juntas Meninas.